Hummm... Vamos lá... Gestão de Documentos, uma renovação da Epistemologia no Universo da Remunologia Ana, Celeste e Dolph Uma história dos arquivos, a arqueologia é o mesmo das teorias práticas que desenvolveram para a consolidação do saber arquivístico, onde já fizeram antes. Melhor, para eles aqui conceitualizar o vídeo e a revisão literária, as condições que os conceitos de gestão de documentos viessem assim por e com a renovação epistemológica. Muitos dos históricos afirmam que, para contar essa história, tem esse de começar pelo Oriente, enquanto isso, pouco na literatura da área. Outros apontam esse começo, talvez no Oriente próximo, cujas práticas arquivísticas já eram bem conhecidas e estudadas. Até que seja no Oriente que essas práticas se desenvolveram e chegam até os dias atuais. Aqui, para recolher o marco da evolução, o documento e ainda informação registrada sempre foi um instrumento de base de registro e ações de administração ao longo da sua produção e utilização mais diversas da sociedade da civilização. Esses regimes, entretanto, basta reconhecer os documentos que serviam e servem tanto para a comprovação dos direitos para o exercício do poder, como o registro da memória. Ser a antiguidade clássica da Revolução Francesa e os documentos que desempenharam o papel para promover e demonstraram o exercício do poder, de parte da administração, consolidando a noção de arquivos dos estados e arquivos nas cidades do século XIX. Se abriu os documentos do valor de testemunho e de reconstituição da história. Criando-se dicotomia, para alguns ainda, persiste um papel de forças de trabalho como documentos de arquivo. No século XX ocorreu o aumento da quantidade de informação produzida, incrementando a atividade de racionalização e a utilização do valor para ampliação da acessibilidade, além de questões que envolveram o tratamento. Armazenamento é a difusão de informações registrada ao raio de novos suportes magnéticos e eletrônicos digitais. E ao século XXI caberá aos arquivos e arquivistas da arquivologia. Novo desafio para dar conta e gestão de preservação do acesso à informação arquivística, para percorrer ao longo do caminho da releitura literária e arquivista apresentar como fundamentalmente de fornecer a orientação do referencial teórico da compreensão que ora se expõe. Em seu livro, por que ler clássicos, Ítalo Calvino observa questões que o pré-ré, antes de ler, recebe para tranquilizar aqueles que é vergonha e admitem ter lido o livro famoso, mesmo sabendo que por maiores que possam ser as leituras de informações, nas já sempre enormes obras ainda para ler. Os clássicos e aqueles livros os quais em geral se ouve dizer. Estou relendo, eu nunca estou lendo, pois o clássico é um livro que nunca terminou de ser aquilo que tinha para dizer. Uma revisão de literatura mostra-se em primeiro momento com um grande mosaico onde pode estar revisando e outros autores buscam as citações e referências que chancelam a apresentação do enunciado para analisar e discutir o começo e deixar justamente de serem próprios para que o processo de consolidação de tratamentos teóricos e metodológicos encontre a identificação do reconhecimento do campo científico desse saber. Nessa revisão literária, espera-se recomendar algumas das leituras diretas e originais essenciais para a historicidade dos conceitos de gestão de documentos da Universidade de Arquivologia e talvez descobriam ou indicar nesse mapa que algo sempre muitos souberam, mas desconhecem aquele qual autores, sério e enfermeiro. O conceito de gestão de documentos. Os Estados Unidos, entre outros países, anglo-saxônicos, são considerados pioneiros nesses anos de 1940 na elaboração do conceito de gestão de documentos e coad magnética, cuja ótica inicialmente era definitivamente mais administrativa e econômica do que a arquivística, uma vez que se tratava essencialmente de otimizar o funcionamento da administração, limitando a quantidade de documentos produzidos e o prazo de guarda, que confirma sua própria definição e conceito da legislação americana. O norte-americano Phil Brooks é identificado como o primeiro profissional a fazer a referência do ciclo de documentos, dos conceitos que materializam na criação do programa de gestão de documentos, na implantação de arquivos intermediários ou segundo durante. Reconhecer a necessidade da arquivística é desviar a atenção do uso acadêmico dos existos para todas as fases do seu ciclo de vida, contribuindo dessa forma para a implementação de melhores procedimentos de quadro e formulação de políticas necessárias para uma gestão responsável de documentos. Ester Poster e Theore de Scharenberg são considerados responsáveis pela difusão aplicada nas décadas de 1950 e 1960, que veio a produzir, conforme afirmam vários autores, inclusive, Irason-Juan-Serain, autêntica da revolução disciplina arquivística. Mas como o porquê tudo isso começou, se podemos analisar o marco? Segundo Newton, as raízes dos programas Reconheceres Magnetic poderiam se quiserem remontar na época colonial, quando os arquivos estavam organizados segundo ao sistema da Inglaterra. Em 1810, o Congresso americano expediu os arquivos atos para assinar a necessidade do espaço de armazenamento públicos, uma vez que a instalação do governo de Washington e os arquivos eram itinerantes. No início do século XIX do final da Guerra Civil, em 1875, os Estados Unidos não apresentam muitos problemas com relação ao armazenamento da conservação de documentos públicos. A partir, então, da década inicial do século XX, ocorre o crescimento vestiginoso da documentação em virtude da proibição legal de destruí-la. Em virtude dessa situação, as comissões foram criadas em atividades centenárias e foram desenvolvidos legislativos expedimentos visando autorizar a eliminação de documentos sem estudar o procedimento da aplicação de técnicas de administração moderna do governo federal. Recensear o volume dos documentos acumulados nas agências federais, bem como autorizar a construção de edifícios para arquivo nacional. O desenvolvimento da área de recordes magnéticos da administração federal americana situou-se no ano de 1934, quando a votação nacional dos arquivos, em 1941, quando se projeta a instalação do imóvel para o armazenamento temporário dos arquivos recorde de 72º Walken. Com a entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial, a situação descontrolável vai se tornando crítica e gigantesca para alguns levando a criação para novas comissões de expedições de atos legislativos específicos. Destacam-se as ações de comissões, respectivamente federal, o recorde a segurança de conta que os organismos governamentais deveriam dispor de recordes magnéticos de programas. E a firma lei forneceu pilares de gestão de documentos dos EUA, o conceito do ciclo da vida, os programas de ação contínua, o controle da gestão, a especialização de quem praticava e Norton, identificar como o nascimento de uma nova profissão recorde magnéticos. Sobre a atuação dos comissos, pode-se destacar que elas se estabeleceram em prática escolarização da área no período de 1950 a 1960, introduzindo a ação de revolta ao controle de produção documental e a racionalização de eliminar e conservação econômica concentrada dos documentos da guarda intermediária, bem como a difusão dos manuais de procedimento. Quanto aos marcos legislativos, fortalece a área do período de 1970, e temos recordes magnéticos que consagram a definição de gestão de documentos, recordes magnéticos que exigem a agência federal em conta do seu programa de gestão de documentos por meio de relatório anual do Arquivo Nacional dos Estados. Reorganizado na administração de arquivos, quando aos meados dos anos 80, o Nacional de Arquivos e Recordes para Passar denomina-se na Arquivo e Segurança de Administração, e o governo federal do Canadá, paralelo também, desenvolvia ações que estimulavam aplicações dos documentos em órgãos e departamentos, com uma vez da administração conservando os documentos públicos, tornaram-se cada vez mais despiciosa, conforme demonstrar diálogos e avaliações realizadas à distância das comissões e da comissão de clássicos. Suas recomendações concentram-se em 1956 na construção de um depósito central público de 1966 para um programa de gestão de documentos e governamentais que passou a ser ordenado para o Arquivista Federal domine o arquivista. A revolução e as práticas de gestão de documentos no Canadá são amplamente explícitas de artigos arquivísticos canadenses, e aqui são apresentadas formas de sistematizar, apenas analisar a importância com a atuação das comissões que teve tanto nos Estados Unidos como no Canadá. A difusão do conceito e enfoques. Não se pode falar de gestão de documentos como um conceito único da aplicação universal, uma vez que a elaboração do desenvolvimento participaram de fatores determinantes em que destaca cada uma específica tradição arquivística e também administrativa com o contexto histórico institucional. Não se pode falar ainda do modelo de gestão de documentos, mas da diversidade que se produziram em práticas diferentes países. Os elementos da economia, eficácia e eficiência em se esquecer do fato da produtividade é ressaltado normalmente em que quase todos os conceitos uma vez seguiu mudando, passaram para organizações governamentais não no início do século XX, tanto no processo de produção da organização racional, um processo que passará a atingir a doação de princípios da administração científica preconizada no terrorismo. Tais princípios como o planejamento e controle de supervisão da execução de padronização do procedimento, a divisa da especialização do trabalho e a capacitação de trabalhadores que visam alcançar benefícios e vantagens propaladas aqueles qualitativos de modernização do processo administrativo. O teórico francês que participou de emissões de estudos na Inglaterra dos Estados Unidos sempre ressaltava a dificuldade de traduzir para o francês tanto os termos de recordes e arquivistas. Daí a sua definição da expressão de recorde magnético e tem então uma adequação do termo tecnológico. Até Ricks, no trabalho do Congresso Internacional dos Arquivos de Washington, afirma que a gestão de documentos criou um caso do governo norte-americano com a consciência quanto ao significado de documentos em qualquer que fosse o suporte e do Arquivos Nacionais e dos Estados Unidos e Canadá, assumindo a função de órgãos de apoio da administração. publica-se a competência de orientar programas de gestão de documentos em órgãos governamentais. para Michel Duchenne, as necessidades na cintestância e economia dos anos 1930 na Segunda Guerra Mundial forçaram os governos arquivísticos a enfrentar problemas colocados pelos aumentos da massa documental, cujas causas foram suficientes explicitadas, cujas consequências do plano arquivístico não poderiam ser tratadas pelos métodos tradicionais. Na Europa, nesse mesmo período, o problema foi tratado especialmente sobre o ângulo do interesse histórico dos documentos, com diversas formas de controle arquivísticos historiadores sobre a seleção dos documentos, da conservação sobre a destruição do resto, constituindo-se que tem um denominado de uma maneira bastante precisa, às vezes pré-arquivamento. Segundo o autor, a resposta desses problemas foram diferenciados de acordo com os países e os governos das tradições arquivísticas com os contextos históricos. Surgiram a partir daí vários modelos racionais estreitamente ligados às condições culturais, econômicas e administrativas e históricas, sendo motivações de ordem social-administrativa implantando-se um modelo americano e sendo ordem histórica arquivística seguia-se um modelo europeu. Entretanto, Tuché afirma nenhum modelo exportável qual dora o seu próprio contexto nenhum pode ser considerado como exemplar do Estado, porém pode-se dizer que também nenhum país pode-se escapar da necessidade de definir a sua própria doutrina neste terreno. Grito alto, né? A diversidade do modelo existente dos termos internacionais levou ao Unesco no intermédio para representar definições de conceito. A gestão de documentos com o domínio de gestão administrativa em geral invista na segurança da economia, a eficácia da operações da criação da manutenção e a autorização da destinação final dos documentos. Por intermédio de programas da comunidade arquivística teve contato com o também de James Royer em função de gestão de documentos e arquivos do Sistema Nacional de Informação o qual o autor descreve fases e elementos que compõem o programa de gestão de documentos que devem se conduzir da economia e eficácia do círculo vital e dos documentos bem como uma fórmula de níveis de proteção do programa. De acordo com a descrição das fases de gestão de documentos são aboração, utilização, manutenção e eliminação dos documentos. Para o autor o sistema integral da gestão de documentos é comparar tudo o que sucede nos documentos de autorização através do seu ciclo de vida isto quer dizer do seu nascimento e passão para sua vida ativa e produtiva como é que cumprem as funções de organização desde a sua morte a destruição enquanto tenha cumprido todas essas finalidades pertinentes surge a reencarnação com os seus arquivos que possuem valores que justifiquem sua conservação. Ao defender esse funcionamento o RODS assina bons arquivos dependendo de medida de bons programas e gestão de documentos já que somente estes pode garantir os documentos do valor pertencentes sejam produzidos em materiais duráveis sejam organizados em modo que possam ser encontrados facilmente sejam cuidados adequadamente durante o período ativo na sua existência sejam registrados avaliados e recolhidos dos arquivos. sua proposta é uma das mais bem aceitas adaptadas ao cenário internacional e nacional e assim a aplicação do programa de gestão de documentos pode se desenvolver em quadros e níveis níveis mínimos de estabelecer órgãos que devem contar ao menos com os programas de retenção de eliminação de documentos e estabelecer procedimentos de recolher instituição arquivística pública aqueles do valor permanente o nível mínimo de ampliado completo a primeira com a existência ou mais centros de arquivamento intermediário o nível intermediário compreende dois primeiros bem como a nossa programas básicos entre a elaboração de gestão de formulários e correspondentes a implementação de sistema de arquivos o nível máximo inclui todas as atividades distintas e completadas de gestão de diretrizes administrativas telecomunicação e uso de recursos de automação em outros estudos de programas e a avance propunha que a racionalização da criação da manutenção de eliminação de documentos deveria observar cada arquivo nacional e governamental refletisse as tradições e práticas administrativas diferentes das quais sem dúvidas poderiam se assentar em serviços de arquivos eficientes para aquele que entretanto na necessidade talvez seja urgente resolver esse problema da terminologia da fixação do conceito da definição das funções da uniformização das unidades da intermediação e outros autores conceberam a gestão de documentos como aplicação administrativa científica como fins predominantes de eficácia de economia sendo considerados benéficos da cultura e de pesquisa para futuros pesquisadores meros subprodutos para aqueles que conforme inclui o arquivista que teria a partir de então pensado uma mesma balança de custos benefícios naturais de manutenção e conservação dos documentos segundo o historiador norte-americano a gestão de documentos é uma operação arquivista com o processo que produz seletividade proporções de manipulações a massa documental é característica da iniciativa moderna de forma de conservar permanentemente que tem um valor cultural no futuro de não expressar a integridade substantiva da massa documental para efeitos precisas Michel Roup no trabalho apresentado de reunião de patriotas do Conselho Internacional de Arquivos da Peça em 1985 analisa que o conceito da gestão de documentos não era amplamente aplicado dos países anglo-saxônicos que embora sua instituição arquivística zero-pésia conhecesse a prática da gestão de documentos o envolvimento tendia-se maior nos tempos de avaliação recolhidos dos documentos da quadra permanente Joaquim Laro e São João no seu livro de gestão documental a definição de análise do modelo descreve a análise profunda notável da clareza e das questões que envolveram o surgimento desse conceito se os desdobramentos da realidade dos exercícios profissionais dos gestores de documentos ex-arquivistas e os diferentes modelos que se desenvolveram no contexto internacional seu texto destaca-se dois teóricos cujos posicionamentos refletem as questões de diversidades e enfoques conceituais um deles preocupados com a questão de produção documental e novos suportes que apontam para o seguinte fato as novidades tecnologias tem registros documentos do perigo da infidelidade da recubração de carcelera a economia do espaço que melhora as comunicações do mesmo tempo e o contrato de arquivos que aplicar princípios da procedência de ordem original de avaliar o significado histórico legal do desenvolvimento de fontes documentais do suporte do papel opina a posição consolidadora que para os gestores de documentos arquivistas pense na diferença ainda na existência dos mesmos objetivos na gestão efetiva na informação registrada durante todos os estágios do ciclo da vida o texto pioneiro sobre as questões da literatura nacional o artigo publicado na revista do servo e a autoria do José Maria Jardim sobre o conceito da prática de gestão do qual o autor apresenta diversidade das definições dos conceitos considerados na época emergente da disciplina arquivística e naquele momento postulado ao autor necessidade de um jeito de se desenvolver a produção do conhecimento específico para a implementação dos programas de gestão de documentos na administração pública e a partir do reflexo do referencial dos expedientes internacional a década de 1980 foi também promissora em termos de experiência e implementação de programas de modernização arquivística em outros países latino-americanos especialmente no caso do México onde o programa do governo federal buscava o espírito e conceito de gestão de documentos as bases as bases metodológicas para planejar, interagir e controlar a produção de circulação e conservação do uso da formação documental e o relato detalhado desse programa integra um artigo da revista Acervo autor de José Henrique que impudia na década de 1990 o manual arquivístico da autoria dos arquivistas canadenses oriundos de Quebec Jean Jusserl e Carol Couté sobre os fundamentos da disciplina arquivística apresenta com muita clareza elementos fundamentais para a teoria da prática arquivística geralmente associados com os arcos magnéticos norte-americanos superando a cisão entre existentes da categoria profissional foi formulando uma versão disciplinada chamada arquivística integrada reconciliando os papéis desempenhados pelos arquivos e pelos arquivistas ou seja a tripla função da administrativa científico cultural Fonseca trata-se da construção do marcos interdisciplinários arquivologias de ciência de informação que apresentam por um amplo painel sobre as origens das circunstâncias da trajetória arquivologia onde o conceito de gestão de documentos aparece no cenário internacional com aquele que redefine o campo do arquivístico do primeiro pós-guerra entre outras palavras de Fonseca mais minuciosas acuradas nas histórias arquivísticas tradicionais arquivísticas já escritas na língua portuguesa é a obra intitulada arquivística teoria da prática de uma ciência em formação em que em especial arquivística portuguesa de Armário Malheiro Silva Fernanda Ribeiro Júlio Ramos Manuel Lins Leal que traçam uma profunda epistemologia da arquivística o percurso o percurso o percurso o percurso por ele descrito inicia com a apresentação da prática arquivística desde as civilizações pré-clássicas que chegam a contemporaneidade da estruturação dessas práticas disciplinar que destacam os fenômenos de exploração documental e não se restringe a informações científicas e técnicas para que esses altos os fenômenos que englobam informação produzida e estruturas administrativas de todo tipo obviamente os arquivos formalizados contextualizados do surgimento do conceito de recordes magnéticos da época da pós-guerra com a contribuição americana sem paralelo para a história arquivística canadense franceses e espanhóis portugueses que traduziram por gestão de documentos pela exposição clara e pelo material produzido para leitura e reflexão por apurada do referencial bibliográfico oferecido por leitores que poderiam inclusive apelidar esse livro de um manual arquivista português numa livre associação ao famoso manual de arranjos de inscrições de arquivos preparados da Associação dos Holandeses contemporâneos contemporâneos do belga outra vez que os próprios autores dedicam sua obra do cenário da primeira edição e por aqueles que aquele manual dos arquivos holandeses esse sim é um verdadeiro clássico que por mais que conheça e dizer e realmente lido mas revela um novo inesperado inédito uma vez que os princípios essenciais que indicam e atingem arquivologia e outras ciências para se encontrar no estabelecimento fixados para analisar as situações presentes das definições propostas pelos instrumentos que normalizaram a tecnologia arquivística pelas conhecidas versões do dicionário dos arquivos da tecnologia editados pelo Conselho Internacional de Arquivos de Gestão de Arquivos e respectivamente a área da Administração em geral em que se procura alcançar a economia e eficiência da criação da manutenção do uso da eliminação do documento e já durante o ciclo de vida do campo de gestão responsável pelo controle eficiente sistemático da criação da manutenção da destinação dos documentos e pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística da gestão de documentos que definem o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção tramitação de uso avaliação de arquivamento que é a fase corrente intermediária visando a eliminação do recolhimento Pelo Closuário Arquival Recomendos Termológicos e Gestão de Documentos do Controle Sistemático da Administração do Documento Durante o Ciclo da Vida A Fórmula Segure Eficiência e Economia da sua Criação o Manuseio e o Controle da Manutenção e Destinação sendo um Programa de Gestão de Documentos contribuindo para atividades Políticas e Procedimentos com os Quais Organizações são instrumentalizadas implementar operações de gestões arquivísticas e renovação epistemológica se no final do século XX os conceitos de gestão de documentos do ciclo vital encontravam consolidadas apesar das aplicações práticas diferenciadas viscendo tanto na América do Norte e na Europa e também na América Latina é possível afirmar que os avanços científicos e o impacto das novas tecnologias de comunicação e informação tem desafiados a arquivologia a reverter e a renovar mais uma vez os princípios e métodos do trabalho Se a exploração documentada dos anos 40 e 50 do século XX havia trazido para a arquivologia uma redefinição de disciplina de profissionais que nela trabalha na constatação que tem por atual assim chamada de informação crescente da automação do processo produtivo e do intensivo recurso de tecnologias que produziu tanto em efeito de gerações de procedimentos de armazenamento e uso e acesso a informações arquivísticas novos maiores complexos desafios vem se impondo aos profissionais e aos arquivistas das áreas de conhecimento Alguns teóricos discutem as quebras de mudanças e paradigmas em outros que procuram a expectativa do pensamento contemporâneo nas bases as suas reflexões de outros que foram buscar diplomática no sentido de validação da preservação do contexto da produção dos seus documentos eletrônicos muitos seriam os nomes significados a serem citados como exemplo da renovação epistemológica da área mas essa perspectiva do que mais se trata de romper modelos tradicionais conceitos esses autores procuram fundamentar os seus estudos pesquisados em propostas de trabalhos no efetivo controle do ciclo da vida e informação baseados no gerenciamento arquivístico dos documentos independente do suporte formato ou mídia que esses encontros produzidos o armazenamento que precisam ser preservados seria efetivamente continuamente acessados esse crescente volume de documentos arquivísticos eletrônicos digitais como tem chamado recentemente presente no sistema é informatizado e ampliado e preocupação sobre a gestão e preservação do acesso a longo prazo para assegurar a longevidade essencial e a inclusão de resistência da natureza arquivística desde o momento da concepção desses sistemas tornando-se imprescindível o cuidadoso do controle ao longo do ciclo vital do modo de garantir a autenticidade a integridade a integridade e a acessibilidade o que são do início que parecia uma destruturação dos princípios da prática arquivística hoje o papel da gestão de documentos para o controle do ciclo vital ganha uma revitalização incomparável com as formações que tornam-se primordial para garantir uma vez eficiência eficácia e qualidade dos negócios nas decisões e na preservação da memória e outro o fortalecimento que veio da publicação da norma ISO Informação Documental Recordes Magnetic essa é a primeira norma de ISO na área documentação da documentação na informação que volta para a atenção do processo para garantir o sistemático controle da produção use a manutenção da eliminação de documentos e ela é aplicável em todo documento do arquivo independentemente do suporte do material e de que a entidade produtora ela oferece um conjunto de elementos requisitos e metodologia que faz com que os gestores organizações e profissionais responsáveis pela gestão de informações implantarem e desenvolverem o programa de gestão de documentos que deem suporte a decisões continuamente administrativas e proteção daqueles que precisam ser conservados ao longo do prazo com isso revisitamos o pensamento do Chey quando confirma que a arquivista virá ou não será encontrado em colapso se conseguir dominar e controlar os fluxos internacionais classificação e avaliação de documentos dos arquivos a literatura da prática arquivística do plano internacional destaca-se a partir da doação do conceito de gestão de documentos da importância da atividade da avaliação da seleção de documentos para a racionalização do ciclo da vida avaliação do processo da análise da seleção de documentos que visa estabelecer um prazo igual a destinação final de documentos definidos quais os documentos serão preservados para fins administrativos que na pesquisa e o momento poderão ser eliminados ou recolhidos ou arquivos permanentes segundo o valor do potencial do uso que apresentam para sua administração que gerou para a sociedade a sociedade sou contigo com o seu irmão as suas práticas onde está